Gente, quase ninguém acertou o que eu tô fazendo com isso aqui, olha só. Pupupu, bem fofinho, uma bolinha. Isso aqui, olha, eu tô fazendo um corpinho, já coloquei até a coisinha. A black one. A black one? Se a mamãe conseguir fazer uma dessa, eu faço uma preta pra você dessa. Muito linda, gente, olha as costas como é. Então ela parece ser simples de fazer e foi 20 dólares pra tentar fazer. Pera, comprei essa blusinha em Miami por 20 dólares, olha só. Queria ver se eu consigo fazer uma assim, Lulu, olha que fofinho. Amarelinha, Lulu. Mas eu não, mas eu quero você comprar. Tchau. 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 Tchau.